Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, né? E eu venho falar pra vocês aí, três meses depois do início do hashtag Desafio Vem na Vibe, salvar 100 jogos em um ano. E o que mudou nos três primeiros meses, né? Eu ainda continuo vendo que tem cerca de umas 80 pessoas participando do desafio, tá? Todas as postagens elas estão sendo focadas no grupo O Colecionador Facebook. O link está na descrição, tá? E até agora cinco pessoas já salvaram o desafio, né? Atingiram a meta 100 jogos em um ano, né? Mas fizeram em três meses, né? E o detalhe, após essas pessoas baterem os 100 jogos, elas não pararam de jogar. Elas criaram novas metas pessoais, né? Inclusive são cinco pessoas, os nomes eu não vou conseguir recordar. Vamos ver, é o Diego Atomic, o Jonas Pires, o César alguma coisa, o Roberto Martinho e o Vinícius. Pronto, lembrei, são cinco pessoas. Esses cinco atingiram os 100 jogos e depois disso eles criaram umas novas metas, né? Uma delas em destaque é o Jonas, que ele pegou e falou Agora eu já salvei 100 jogos e agora eu vou salvar 100 jogos só de Mega Drive. Então o cara já criou duas metas. O Atomic, logo no começo do desafio, o Atomic... Dá medinho. O Atomic ele falou, vou salvar 200 jogos. Ele aumentou logo no começo do desafio. 100 é fácil pra mim, eu vou salvar 200. O bicho é bruxão. E tá jogando. As postagens acontecem no grupo colecionador Facebook e grupo de WhatsApp colecionador. Como não cabe todo mundo lá, grupo colecionador Facebook é até melhor. O cara posta, aí ele não perde a lista. A lista fica sempre salva. E a galera tá sempre... Pra você que quiser participar ainda é bem simples. É só simplesmente jogar videogame e postar a foto dos jogos salvos. Com a sua listinha. Você ainda tem nove meses ainda pra salvar. E esse é meio que um resumão. Tá pessoal, agora é a hora de falar sério, né? O desafio vem na vibe. O colecionador, ele vem ganhando força. E até o mesmo tempo, ele é um incentivo a mais. Uma forma antidepressiva e também um tratamento psicológico dentro de casa. Por quê? Nos últimos meses, como vocês podem ver, está tendo surto do coronavírus. Que é um vírus aí que tá aterrorizando o mundo inteiro, né? Então o mundo que a gente conhece não é mais o mesmo, né? E aí as pessoas ficam o dia inteiro dentro de casa, né? Então eu acho que seguido disso, né? Eu já falei, eu já gravei um vídeo sobre o coronavírus, tá? O card tá aí. Quem quiser ouvir a mensagem que eu passei, né? Eu acho que seguido disso, o desafio tem que continuar, né? Porque agora a pessoa vai passar mais tempo em casa. Tem muitas pessoas que perderam o emprego. Tem muitas pessoas que estão trabalhando menos, né? Eu acredito que essa é a hora da gente consumir os videogames que a gente tem. Porque a gente sempre trabalhou pra comprar videogame. Sempre gastou dinheiro com videogame. E não foi pouco. E não foi barato, tá? Quem coleciona, quem gosta, quem quer, paga caro. Porque os itens hoje em dia é muito caro. Houve uma época que cada cartucho desse era 5 reais. Agora hoje em dia cada um custa 50, 100, 200. Não sei, os preços subiu na atmosfera. O dólar bateu a casa dos 5 reais. Agora fica, cada um salve-se quem puder. Então eu acho que a gente saímos do período de ficar comprando as coisas pra ficar usando as coisas. E a gente, estando mais tempo em casa, a gente pode estar aproveitando essas aventuras que o videogame proporciona, né? São diferenças dos universos, né? Hoje em dia qualquer pessoa, no meu ponto de vista, tem no mínimo 10 mil jogos em casa pra jogar. O cara pegou um computador, ligou, baixou uma biblioteca, duas, três bibliotecas. O cara consegue jogar qualquer jogo retrô, né? De Play 1 pra baixo, né? Se o computador do cara for melhorzinho, joga Play 2. Se for melhor, joga jogo de PC. Enfim, sem jogar videogame você não fica. Até pelo celular você também consegue continuar na vibe e salvar 100 jogos em um ano. Mas é que seja um incentivo pra várias pessoas aí. Tem muita gente que tá com dificuldade nesse momento de crise que o mundo está vivendo, né? E o desafio continua, tá galera? Eu diminuí um pouco da minha jogatina, mas vai sair mais vídeos referente sobre cada jogo que eu concluí. E as pessoas que já salvaram 100 jogos também vão estar trazendo um vídeo da experiência delas aqui no canal. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todo mundo. Hashtag desafio vem na vibe, né? Rumo aos 100 jogos e quem já salvou os 100 jogos, né? Já é o 100 na vibe, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todo mundo. A gente vai continuar tá jogando. Os vídeos no canal do colecionador deu uma diminuída, né? Mas tá muita coisa acontecendo. Então vamos deixar as coisas se estabilizar que a gente volta aqui. Beleza? Mega Drive, o passado é agora. Uh, me consoma!